Me chamo Laércio Alvindo dos Santos, tenho 58 anos, trabalho como autônomo, manutenções gerais, em edifícios, prédios, casas. Sou casado, tenho dois filhos. Sempre fui um homem com vícios, bebidas, jogos. Gostava de muitos jogos e bebidas. Vivi uma vida tribulada nesse sentido. Ficava fora de casa, era muito grosseiro, muito brigão, ficava muitas confusões na rua, até que um dia eu cheguei a um ponto de fundo de poço, por conta de que, através desses vícios, veio o sofrimento. Por ocorrer tanto desejo do suicídio, de dar um cabo na vida, porque já estava saturado com tudo o que eu estava fazendo, não encontrava preenchimento no meu coração, na minha alma, do que eu estava fazendo. Buscava algo em cima disso e não conseguia me encontrar. Nesse meio tempo, eu cheguei a ouvir falar da Igreja Universal, só que falando mal dela. Eu fui me revoltando, me revoltando, ao ponto de que eu falava mal também. Comecei a falar mal e criticar a Igreja. Só que cada vez mais que eu falava mal da Igreja, eu caía mais no fundo do poço. Eu chegava a um ponto que eu não tinha mais por onde ir, onde eu pensei em me dar um cabo da vida. Um suicídio, pular de pontes, me matar. E aí, uma bela vez, uma noite, na madrugada, chegando em casa das farras lá, eu consegui ligar a televisão. Encontrei o bispo Macedo falando sobre, pregando uma palavra. Que tudo aquilo que fizesses e quisessem em nome do Senhor Jesus, ali seria feito na minha vida. No nome dele. E aí, eu troquei. Eu fiz um teste. No dia seguinte, eu busquei. Busquei a Igreja e fui paralelo aos cultos, né? Eu estava assistindo, vendo a televisão, frequentando a Igreja. E aí que eu vi como que foi diferente para mim. Passei a conhecer coisas que eu não conhecia antes. Porque eu era um católico fervoroso, eu era um católico religioso. Tinha, fiz o visa, curso de casamento, fiz preparação para casais. Participamos de muitas coisas na Igreja, mas eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. Graças a Deus, essa pregação que o bispo fez na televisão e me despertou. Eu buscava todas as outras coisas, menos Jesus. A minha chegada na Universal, né? Foi assim, fazendo as minhas correntes, né? De libertações, né? Que eu tive que fazer, porque eu era cheio de vícios. E através dessas correntes fui ganhando forças, tá? Fui ganhando forças e entendimento do que estava ocorrendo com a minha vida espiritual. Eu me agarrava aos vícios porque eu tinha problemas espirituais. Foi quando eu entrei nas águas, batizei nas águas. Depois, dali, eu senti uma vontade enorme, imensa, de largar tudo para poder fazer a obra. Sabe? Deixar tudo. A vontade era parar com tudo. Aí comecei a evangelizar, comecei a querer estar na rua toda hora, todo dia, na igreja, em todos os momentos da minha vida. Porque eu abri o meu coração de... Foi uma coisa... Não dá para explicar isso. A vontade de querer abraçar as pessoas sofrendo, de querer estar junto com elas naquele dia, depois desse batismo. Eu esqueci da minha vida. O Laércio antes é um Laércio medroso, é um Laércio sem coragem. E hoje não, hoje eu sou um outro Laércio. Com mais vontade de viver, com mais vontade de ajudar as pessoas. Nós aprendemos na Igreja Universal com Deus que você pode tudo. Você pode. Basta você se revoltar com a situação. Sabe? Porque o nosso Deus é um Deus que está acima de tudo e de todos. Ele dá essa disposição para a gente. Ele dá essa força. O Espírito Santo representa a plenitude dele dentro de nós. Significa-se, é o Deus dentro da gente. É a plenitude de Deus dentro de nós. E Ele que é o causador de toda a transformação da minha vida. É a plenitude de Deus dentro de nós.